Por que chora se, se quando fui fora nem pensou em mim Você me disse adeus sorrindo e eu chorei E disse que era pouco do que eu te dei Por que chora se, ao jogo do amor eu não fui desliga Você jogou pra paz e eu fazendo mal E me deixando a beira de um abismo Foi egoísmo seu e agora chora Entendo pra covarde com acredito Quem sabe que aqui dentro do meu peito É assim de marcas do seu abandono Que tira o sol e agora chora Mas seu vencer se chora de verdade Diz que tá morrendo de saudade Amar assim, amar assim, melhor em ti Do que deu seu amor com piedade Música Eu chorei assim, ao jogo do amor eu não fui desliga Você jogou pra paz e eu fazendo mal E me deixando a beira de um abismo Foi egoísmo seu e agora chora Entendo pra covarde com acredito Mas sabe que aqui dentro do meu peito É assim de marcas do seu abandono Que tira o sol e agora chora Mas seu vencer se chora de verdade Diz que tá morrendo de saudade Amar assim, amar assim, melhor em ti E agora chora Pedindo pra covarde com acredito E agora chora Quem sabe que aqui dentro do meu peito É assim de marcas do seu abandono Que tira o sol e agora chora Mas seu vencer se chora de verdade Diz que tá morrendo de saudade Amar assim, amar assim, melhor em ti Do que deu seu amor com piedade E agora chora de verdade Amar assim, melhor em ti E agora chora de verdade Obrigado.